Eu Quero Levar Não Ser Machista E Não Bancar O Possessivo Ser Mais Seguro E Não Ser Tão Impulsivo Mas Eu Me Bordo De Ciúmes Mas Eu Me Bordo De Ciúmes Mas Eu Me Bordo De Ciúmes Sempre Muito A Vontade Ela Me Diz Que É Muito Bom Ter Liberdade E Que Não Há Mal Nenhum E Ter Outra Amizade E Que Brincar Por Isso É Muita Crueldade Mas Eu Me Bordo De Ciúmes Mas Eu Me Bordo De Ciúmes Eu Me Bordo De Ciúmes Eu me vou, eu me vou Eu me enrago, eu me acabo Eu faço qualquer coisa, eu faço cenas de amor Eu com ciúmes É, muito bem! Nós somos o Mr. Maze, Rockgrass Não deixe de acessar nossas mídias sociais Facebook, Instagram